Galinha, magricela, bota ovo sem parar A galinha, magricela, é uma grela de boca A galinha, magricela, importa um, importa dois e importa três A galinha, magricela, vira a tampota e importa quatro e última vez A galinha, magricela, importa três e importa o seu, importa o seu A galinha, magricela, bota a cola e bota a panca de matela do Brasil Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha, magricela, é uma grela de boca A galinha, magricela, é uma grela de boca A galinha, magricela, é uma grela de boca Bota ovo sem parar, na sala, no banheiro, na cozinha A galinha, magricela, a galinha, magricela, é uma grela de boca